Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente está aqui e a gente... Na cidade de Xinguá, né Esther? É. Então pessoal, a gente está voltando de São Luís do Maranhão e a gente decidiu pernoitar aqui na pousada e agora a gente vai manchar para vocês. Então a gente decidiu pernoitar, por quê? Porque a bateria do celular que eu gravo os vídeos estava com um porcento, então a gente precisava recarregar o celular, né? Aí a gente foi e tomou essa decisão. E também porque a gente havia muito cansado, a gente já tinha, a gente estava viajando desde as 5 da manhã, chegamos aqui por volta de 18 horas mais ou menos, Aí a gente conseguiu aqui uma pousada, ficamos, é uma pousada Zimbú, enquanto a gente também é gente boa, que é o seu Leonardo, que é a dona Laiano, né? Um abraço aí para vocês, um casal gente boa. Pessoal, a gente são de uma energia, de uma vibe de show, muito legal, muito legal mesmo, que nós possamos estar juntos, vocês que estão aqui no canal, a gente conversando, comentando sobre os nossos vídeos e quem sabe se encontrar em outra pousada aí viajando, pessoal. Gente, vocês são 10. Valeu, galera! E agora, pessoal, a gente vai mostrar o quarto onde a gente dormiu para vocês. Então, pessoal, nós dormindo nesse quarto aqui, ó, não precisa de ar-condicionado, para nós não precisa de ar-condicionado, porque é em cima da serra, um friozinho muito gostoso, muito bonito, muito legal. O quarto é grande, com duas camas, tem um banheiro, é um quarto com suíte, né? Tem um banheiro aqui, muito legalzinho o banheiro. Então, foi show de bola, gostei, tem o chuveirinho quente e tudo. As meninas também gostaram muito. E a gente acordou era sete da manhã, porque tinha que acordar mesmo, mas a gente estava cansado da viagem também. E é muito gostoso o prêmio aqui na Serra do Tianguá, pessoal. Então, vocês podem, quem quiser... E aí, pessoal, quem quiser vir visitar Tianguá, venha, porque é muito gostoso. Tem vários pontos turísticos para visitar e a gente não vai visitar todos, porque a gente está realmente descendo de São Luís para o Ceará. Então, não estamos com esse tempo todo para visitar, mas quem sabe em outra hora a gente vai voltar aqui e visitar todos esses pontos turísticos, né, pessoal? E mostrar para vocês, é claro, né? Pessoal, a gente dormiu aqui na pousada Durma Bem. É uma pousada maravilhosa, uma pousada muito boa, né? Confortável e acolhedora. Ela se localiza, gente, aqui no centro das cidades do Tianguá. Olha isso aí, a igreja, né? E tem posto de farmácia, mercado aqui por perto, ou seja, é bem localizado, né, pessoal? E, pessoal, é 6,64 a gasolina e é muito bem localizado, porque tem farmácia, tem tudo aqui perto, tem mercadinho. E isso dá uma vontade. Durma Bem. É uma pousada muito agradável e confortável. Uma pousada para vocês que são viajantes, pessoal. Tem muito barulho aqui na rua, né, porque muitos carros passando. Não, não vai servir de nada, né, por favor? Olha, gente, que lindo pra aclarar, né? É que lindo. Então, pessoal, nós estamos aqui bem no centro, então tem muito barulho, né? Passar ônibus, carro, as vans que fazem rota aqui pra outros lugares. Mas é muito bonito estar aqui, muito show, legal demais. Muito, muito, muito agradável o clima, certo? Uma friezinha boa. E esse mês que nós estamos aqui é mês de julho, né? Sim. Mês de julho. E está bem frio aqui, está legal. Ontem à noite estava dando 24 graus, agora no momento eu não sei quantos graus está dando. Mas hoje à noite deu 24, 23. Está muito, muito, muito bom mesmo. Legal. E nós estamos mostrando todo o centro aqui pra vocês, né, pessoal? Porque a gente já falou, ó, tem a praça aqui do lado. Aqui, ó, tem um relógio, né? Você vê que é o relógio lá, ó? Bonito, né? O relógio do centro da cidade. E ele está marcando agora 8 e 12, ó. Tem uma feirinha, ó. 8 e 12 aqui na praça. Relógiozão lá. E tem várias pousadas mais aqui, né, gente? Lá tem outra, ó. Então, gente, aí vocês estão desculpando aí o barulho, mas a gente quer gravar e mostrar pra vocês toda essa... A pousada é cercada por essa varandinha. Você consegue ver... Vai. Ver toda essa beleza aqui que nós estamos mostrando, certo? Valeu. Olha, gente, o nosso carro ficou estacionado ali e o nosso quarto é bem aqui, ó. De frente com o carro. Tranquilo, tranquilo. A cidade é pousada, é muito aconchegante. Gostei demais de estar aqui. O município de Tianguá, ele é parte integrante do território da Vila Viçosa, Real da América, Antiga Aldeia Tabajara, chefiada pelo Moro Bixaba, Irapuã, Mel Rodondo, desbravada por corsários franceses vindos do Maranhão no ano de 1590. O topônimo Tianguá, segundo o livro Tianguá, Raízes de sua História e de sua Cultura, página 99, é um termo portuguesado dos vocabulários Tupi-Taiwan, Gancho Iguabá, Água, que quer dizer gancho ou forquilha, que se prende às águas com ilusão ao seu rio Tianguá. A distância do Tianguá à Fortaleza é de 318,8 quilômetros e a sua altitude é de 775 metros. Pessoal, dá pra você perceber que é uma cidade muito bem desenvolvida. Olha gente, é muito lindo aqui, muito mesmo. Então, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum dos nossos vídeos. E comenta o que você tá achando dessa nossa turnê, que a gente já tá acabando por conta das férias, mas ainda tem muitas e muitas viagens por vir. Então pessoal, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, meus amigos! Até a próxima! Tchau! Tchau!